O sono não é só um lugar de descanso do corpo, porque nessa hora acontecem muitas coisas que só acontecem nessa hora. Então se você não respeita o seu relógio biológico frente à sua agenda cotidiana, nós vamos ter um saldo que vai resbarar em doenças, em comportamentos irritatórios e até confusões que poderiam desqualificar a vida nesse sentido. Durante a noite se produzem hormônios de crescimento, o pico deles acontece na parte da noite. Então uma criança que não dorme bem, uma criança que não tem um sono regular, vai estar prejudicando a produção desse hormônio que consequentemente vai estar prejudicando o seu desenvolvimento físico. Nós pensamos uma dinâmica dentro do claro e escuro para o entendimento científico dessas coisas, uma dinâmica mais interativa. Então para a explicação de cada painel, que na verdade vai ser uma condução de uma história, eles vão poder interagir conosco a partir da cenografia, que vai ser distribuída com eles também. Então não fica tudo aqui na frente como um palco, mas apenas um fator de condução. Nós acreditamos que quando você precisa mudar de um hábito, aquele que te fala dessa troca de hábito faz toda a diferença. E quando uma criança te ensina, quando uma criança te diz frente aos pais, eles vão poder fazer a experiência de que foi educado pelo filho. E essa fonte do amor da mãe pelo pai abre o ouvido, o entendimento e a disponibilidade desses pais a acatarem essa informação e tomarem pra si. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.